Música 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 Olá pessoal, eu sou Priscila Ai meu Deus do céu, no dia de hoje Tô aqui chegando num lugarzinho Que tem uns barcos Vamos comprar aqui então essa propriedade Eu falei no episódio anterior né Que eu achava que eu não tinha feito Eu não tinha comprado Essa propriedade aqui e feito a missão Eu olhei na playlist lá e realmente não tá Né, eu não fiz Então vamos fazer cara, vamos comprar esse local aqui Que seria então o último Pra gente comprar a propriedade Os outros a gente já fez Aqui nessa retomada da série E tipo Negócio de sorvete lá e tal Eu fiz anteriormente Isso antes Né, eu tenho, é 10 mil só cara Tenho 35 mil, eu catei o dinheiro Por aí das coisas, vamos comprar Olá Olá Olá? 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 Hey, Soothdude, I guess you're the new owner Yeah, which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude I thought you might want to try her out Dude, she's already running with a 300 horsepower engine And the fiberglass hull, she just shoots through the waves She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, dude And she can hold like 20 bales in the best Jamaican smoke right in the hull So go ahead, dude, she's ready to fly Yo, yo, Soothdude, you got a light? Dude, dude And he's ready to go, right? Yeah, it's the best way to go, isn't it? It's a thing that we're going to go Oi? Olha que doideira, cara Eu fui lá pra fora, voltei e apareceu um barco ali Não tava aparecendo um barco antes, que fica dois barcos ali, né? Aí eu fui pra ali, voltei, aí apareceu de novo Que negócio do Shakira? Vamos ver se eu volto a outro Tô não, se não me engano era dois barcos Enfim, a missão fica disponível no barcozinho A gente tem que entrar aqui no barcozinho e fazer a missãozinha Porque não fica nenhum ícone ali e tal, diferentemente dos outros negócios Esse aqui é o mais fraquinho que tem, cara, na verdade Ó, então a gente tem que coletar os checkpoints antes que o tempo acabe É uma missão bem tranquila Apesar de que a gente não pode mansanzar muito tempo aqui Eu não lembro a ordem dos Paranoê, cara Eu acho que eu vou falhar isso aqui Mas não tem problema, a gente tenta de novo Caso eu falhe, né? A gente tenta, porque ETs nunca desistem A gente pilota nave mãe Desde quando é ET Júnior Então, que ideia Beleza, vamos rodeando aqui A gente tem um tempozinho pra concluir isso aqui E esse barco, ele é muito ruim pra virar, cara Muito ruim Beleza, vamos coletar aqui Esse fia da mãe vai passar no meio do meu caminho e atrapalhar aqui Sei, não Não pode errar aqui, cara Tá, vamos Beleza Não, não, pra cá, pra cá Ai, eu vou errar Pronto, já era Tenho que iniciar a missão de novo Já era, cara Certeza que já era Opa aqui Já era Essa missão é assim Falhou, ó, aquele barco Fia da mãe Concentração Extração Extração Beleza Ah, meu Deus Só que missão do Reginaldo, viu Vamos lá Vamos aqui A gente tem um tempo E o tempo percurso é grande Que só molesta E a gente tem que coletar esses Ah, pensei que não tinha pego Ó o Reginaldo Chega Siga Gagueja Suspere assim Eita, meu Deus Você é o Reginaldo Não Sai daqui Eu não quero você Mas ele aparece, cara Não tem jeito Vamos lá Eita missãozinho Também é só essa missão Que tem ali Disponível nesse paranoia Ô, mano Para Para Cara, eu acho que a gente concluiu, né As propriedades, né Essa aqui é a última, cara Essa aqui é a última Beleza Peguei na cagada ali, hein Era bom se eu não tivesse pego Pra eu ficar com o Reginaldo mesmo Que vocês gostam de ver, né Beleza Ó, 55 segundos Não vai dar tempo, não Já estou até vendo O Reginaldo batendo na porta Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ai Tem que passar pra cá Ó, esse barco O que esse animal está fazendo No meio do caminho Ó, pra aqui Ó, pra aqui Ó, pra aqui Não, mano Na moral, velho É pra passar raiva mesmo Ó, pra aqui Não, velho Faz isso comigo, não, mano Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera Por favor, por favor Rápido Rápido Eu não vou chegar Ah, mano Na moral, isso é muito errado, viu Isso é muito errado, viu Na moral, velho É muito errado Sei não, viu Não vou chegar, velho Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah Cucuí É muito piloto De nave De barcos Extraterrestres Eu instalei Lá gerar uma renda Zelar uma renda Somente isso Também, né A gente comprou ele por 10 Então É só isso a missão, cara Bem de boa, né Bem tranquila Corpoemos então Mais uma missão aqui E eu preciso de um lugar agora Pra descer, né Porque geralmente Eu não gosto de descer Desse espiar Não Que dá geralmente Muito errado Mas eu vou descer aqui Porque eu sou vida louca Eu sou doidinha pra morrer Mano Isso aqui vai dar muito errado Vamos descer, vai Vamos, ó Colocar aqui Aqui do lado Né Aqui assim Aí a gente sai aqui do barco Aí o Tommy tem que pular, né Vai, Tommy 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 Ai Ai Pula, Tommy Aí Beleza Concluiu isso aqui então Mais uma missão Deixa eu roubar esse carrinho aqui E agora, galera A gente já fez O estaleiro Né Que é isso aí A gente já fez a gráfica O negócio de táxi Eita, mano Estúdio de cinema De filmes adultos E a gente fez também O Malibu Club A gente fez A agência de carros Também A gente já fez O que mais? O que mais, ETs? Que eu tô esquecendo O negócio de táxi, né Que eu já falei E é isso, cara Que a gente tem pra fazer Basicamente Eu vou salvar ali no Malibu Pra ver se a gente vai receber Algum telefonema Telefonema Porque o negocinho De sorvete Também Eu fiz Antes da série, né Assim, antes da retomada Da série Eu já tinha feito E no táxi também, né Então Não vai ficar O meu, deixa o jogo travando Vamos pegar um vídeo aqui já Que sabe como é que é Vamos Opa, mano Não, velho Não quero entrar no Malibu, não Quero salvar ali Então Provavelmente Eu tenho que Refazer Algumas propriedades Aqui Deixa eu salvar Aqui É Tá Então Eu preciso Refazer O Paranoia ali Da agência de carros Mas eu já fiz Na série Então Eu não vou refazer Aqui com vocês Né E eu preciso também Refazer o negócio ali Do sorvete Então Eu não vou fazer aqui Com vocês agora Porque já tá registrado Na série, entendeu Não faz sentido Eu ficar refazendo, né Então Por isso Que provavelmente A gente não vai receber Nenhum telefonema De nada Olha Pensei que era o carro Tentando entrar na pizzaria Ok, qual é a emergência? Tomy Alguns mob-thugs Dizem que eles virem Para tomar o seu corte Dizem que era o dinheiro do Mr. Forello Ah, eu me sinto Como uma coisa Forelli? Sonny Forelli? Sim, é o cara Eu acho Eles estavam muito insistentes Não estou orgulhoso com você Virem ele para o hospital Tomy Ripe aquele cara Um novo assalto Para mim Eu vou rir Ele também Amável Está saqueando Seus negócios Encontre-os E mate Ou seja Nosso amiguinho Está aí agindo Por contra própria Agora Própria Então a gente vai ter que Eliminar ele Aquilo aqui é uma motinha Ah, uma motinha Ah, eu queria uma motinha Enfim A gente não tem motinha Cara, vai de carrinha mesmo Vamos lá Vamos pegar A galera da máfia ali Essa missão É interessante Cara A gente já está na reta final Do jogo, né Vai Opa, passando aqui Na elegância Pensei que a polícia Não sabe como é que é, né No estaleiro Ai meu Deus do céu Então É uma missãozinha Que eu tenho que ver Como é que eu vou fazer aqui Cara Já está perto do final do jogo Obviamente As missões estão um pouco, né Olha Ele está no estaleiro Que foi no vídeo passado Que a gente concluiu A única missão Que é de lá E vamos ver, cara A máfia está saqueando o estaleiro Ai meu Deus do céu Eu estou perdendo dinheiro Vai, 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 vai Acelera, acelera, acelera Vamos, vamos, vamos Sai da frente, sai da frente, sai da frente Olha a máfia aqui Opa aqui Eu não vou matar esse fia da mãe Ô, seu otário Vocês viram? Vocês viram? Fia da mãe Mano É uma mira da ragatanga Que alguém ensina Como é que faz isso aqui A máfia deixou o estaleiro Tá Ô, fia da mãe Vai, acelera, acelera, acelera Provavelmente agora Ele vai no outro ali, né A gente não pode deixar ele Em todos os negócios É óbvio Eu peguei logo uma vanzinha Ai meu Deus do céu Mas pelo menos ele está de mota De mota De motinha A gente consegue, eu acho Ah não, ele vai na agência de carros aqui Eliminar esse otário, trouxa Vamos eliminar ele, cara Ele vai aqui mesmo Esse fia da mãe Ô, burrão Eu acertei os tiros nele Vamos ver se é o Otário, trouxa Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui Tá Levanta Ah não Tem lá mais, mano Tem mais Eu esqueci que é mais nenhum Vamos atrás do outro Tá tentando assaltar agora Os negócios Que isso, cara Quanta deselegância Então O nosso inimigo já tá agindo, né O Tommy tá demorando muito A visão dele De pagar o dinheiro dele Que é todo aquele esquema Do início do jogo, né Que o Tommy vai lá Faz aquela negociação E perde o dinheiro e tal Então ele tá Praticamente vai ser isso O Tommy tentando Pegar dinheiro Pra poder pagar as coisas Que ele tá Ai Que carrinha Fia da mãe Ai meu Deus do céu Eu vou pegar uma van Quem Que foi que teve essa ideia, hein E a pessoa não troca não Que não dá tempo não, cara Serela, sereira Ele vai lá Pra onde o otário trouxa Parou Óbvio Ele parou ali no Bagulho de carro, né Então ele vai pra lá Vai, mano Acelera, acelera, acelera Rápido Eu vou ter que trocar de carro, cara Eu vou pegar um carro Bem massa que tem aqui No negócio de carros da gente Chegou um carro Isso aqui Show de carros Show do automóvel Ai meu Deus do céu Eu sou muito engraçada Seus filha da mãe Ai Tá Eu vou trocar de carro, cara Outros cobradores estão a caminho Beleza Vamos lá Ô, ô Carrinho Filha da mãe Vai, quebra aqui Joia Vamos tentar encontrar com eles Porque sabe como é que é, né A missão O melhor A melhor É Jeito de eliminar os caras É atropelando, mano Porque se tu for sair no tiro com eles Tem uma mira muito boa Atrapalha demais Vamos lá Vamos, vamos, vamos Cadê eles? Cadê eles? A gente tem que sair eliminando E protegendo nossos negócios Tomeu-me de negócios Então O Vice City Todo praticamente é isso A gente protegendo nossos negócios E tal Eu acho da hora, cara Eu gosto muito do Vice City Sério Muito do Vice City Ele é um jogo que Me marcou pra caramba Ô, filha da mãe Eu quase que batia nele, véi Eu não sei pra onde ele vai agora, não Provavelmente ele vai pro Malibu Provavelmente Mas a gente pega ele aqui no caminho Esse carro é rápido Vamos, 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 vamos Só que a motinha deles é rápida, hein Temos um problema Mas vamos eliminar ele Não é tantas ondas de ataque assim, não É até que razoável Vamos lá, cara Dá uma tristeza, sabe Que eu vou chegando perto do jogo Porque eu vou ter que parar de jogar o jogo, né O Vice City Sei lá Eu não tô nem tão triste no Vice City Porque eu meio que Parei a série no meio do caminho, né Sem querer Não foi por minha culpa E voltei com ela agora Aí eu não tô sentindo tanto isso Mas Ele é muito Shakira, mano Olha isso Bando de cara doida Da bexiga Que fia da mãe Como é que faz? Deixa ele passar, vai Passa, seu fia da mãe Passa Agora para aí Pra atropelar vocês Seus otários trouxas Vai Suas bexigas Agora vai Desce Seus otários Ganhamos aqui um bom dinheiro Ó Ah, mas O jogo travou Dinheiro Vamos fazer o seguinte Cara Já vamos aqui Guardar aqui É uma missão tranquila, né É uma missão bem fácil, cara Na realidade Vamos vir aqui E salvar já o jogo, né Sabe como é que é, cara É aqui Joia Salvei Opa Tom, é o Lens Reginaldo Porque, né Eu esqueci dessa última missão Cara Eu tenho que colocar tudo no vídeo só Ou vai entrar tudo no vídeo só Eu não sei Tá Enfim É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou como sempre Não esquece de deixar aquela avaliação No próximo episódio, então A gente termina aí O GTA Vai se despedir E a gente vai se despedir De mais um GTA Cara Eu tô muito triste Já foi GTA 4 GTA 3 GTA Libre de Series Vai se ser Stories Eu tô despedindo todo mundo Eu tô ficando muito triste Né Mas enfim É isso aí, galera Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo E Deixem aquele comentário aí Batata E Vida E eu vou saber Que vocês assistiram até aqui Elegância, né É isso, galera Tchau Até o próximo vídeo, cara